Galera, ultimamente tá a maior moda aí os drinks com pepino, né? Só que a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer um drink dentro do pepino. Vamos primeiro dar uma lavadinha aqui nesses pepinos e tenta pegar aí dois pepinos com tamanhos iguais. Vamos pegar uma faca, vou pegar aqui também esse scoop, ele vai ajudar eu a tirar o miolo do pepino. Então vou partir eles no meio, em partes iguais, ó, pra ficar bem igualzinho. A gente vai fazer um shot no pepino. Esse é o shot do pepino louco. Vou cortar aqui a partinha de trás, pra ele poder ficar de pé, né? Então vamos deixar aqui, todos aqui de pézinho, é isso aí. Agora com o scoop, a gente vai tirar o miolo deles. Então vamos lá, ó, só pegar aqui, vai girando, pode ir tirando fora. Mas reserve esse pepino, porque a gente vai usar ele no drink, tá? Pode ir reservando e vamos fazer aqui copinhos com pepino. Que é o shot do pepino louco! Aí pega esses pepinos aí e vamos deixar ele reservado aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma borda bem style aqui, pra gente deixar esse pepino bem da hora. Então vamos pegar aqui o sal. Vou pegar também aqui a páprica picante. E vou colocar aqui, ó, uma colher de chá de páprica picante com uma colher de chá de sal. Vamos dar uma misturadinha, né? Elas estão aqui em partes iguais. Dá uma misturadinha. E vamos passar só um ladinho aqui do pepino. Se você gostar bastante, pode passar nele todo. Mas vou fazer aqui só num ladinho pra ficar bonitão assim, ó, nesse estilo aí. Olha que legal! E vamos pegar a tequila. Não vai ser com gin, não. Esse aqui vai ser com tequila. Vamos pegar um limãozinho também aqui. Agora vamos pegar a coqueteleira. Vamos abrir essa coqueteleira. Agora vamos pegar aquele pepino que ficou sobrando. E vamos colocar aqui umas três bolinhas daquelas que a gente tirou. Tá ótimo! Agora a gente vai catar aqui o macerador e o espremedor. Vamos jogar aqui uma pitada de sal a gosto. Vamos espremer um limão. Agora vamos aproveitar aqui e já dar uma maceradinha pra extrair bem esse sabor do pepino. Agora vamos entrar com três doses de tequila. É, é isso aí, meu amigo. São três doses porque o shot tem que ser brabo, né? Mas também pra não ficar tão brabo assim, a gente vai colocar aqui uma dose de xarope de hortelã. Que eu ensino a fazer no meu curso. Agora deixa eu encher a coqueteleira com gelo aqui, bastante gelo. E bora chacoalhar esse negócio aqui. Agita, 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 agita. Agora vamos abrir essa coqueteleira aqui. E vamos pegar aqui o strainer, o coador e vamos pegar a peneirinha porque a gente vai fazer uma dupla coagem. Vamos pegar aqui, só colocando aqui em cada copinho, bem bonitinho. E claro, pra não ficar assim, nós vamos fazer uma decoraçãozinha maneira. Vamos pegar aqui o limão e vamos cortar ele igual a gente corta pra tequila. As fatias e agora o truque que a gente vai tirar o miolinho dele aqui, ó. Uma parte maiorzinha pra conseguir encaixar na lateral do pepino. Olha que legal que vai ficar aqui, ó. Vamos encaixando aqui na lateralzinha. Olha que estiloso, olha que bacana fazer um shot desse com a galera. Agora vamos colocar aqui pra enfeitar também em canudinhos. Vamos cortar aqui eles no meio, colocar um em casa. Fala sério, digno de uma foto, né? Shot do pepino louco. É isso aí, ó. Vamos todo mundo tomar um shotzinho. Pega aqui, morde o limãozinho, vira no canudinho e ainda dá uma mordidinha aqui no pepino. Mas sem pensar besteira, hein? E holy shit, my friend. Shot do pepino louco ficou sensacional. Faz aí, tira uma fotona bonita e posta nos seus stories marcando arroba drinqueiros e o nome do drink. Shot do pepino louco. E a gente vai postar lá no nosso Inst. Nham, nham, nham. Bora virar drinqueiro. Aprecie com moderação.